Fala, galera do nono ano, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de matemática aqui no canal do Aprende Brasil. Eu sou o professor Jonatas Carneiro e nessa aula nós vamos continuar trabalhando com algumas informações sobre estatística, assim como na aula passada, e também vamos aprender conceitos importantíssimos sobre porcentagem. Então fica ligado nessa aula, preste atenção, vem comigo. Muito bem, pessoal, na aula passada nós conversamos sobre gráficos, como representar uma pesquisa em uma tabela e um gráfico, a importância de saber ler e interpretar corretamente informações que são expressas através de gráficos e tabelas. E para a gente fechar essa matéria, eu elaborei aqui uma pesquisa, fiz uma pesquisa em uma das minhas redes sociais sobre como os alunos assistem os vídeos do EAD, da Educação à Distância. Para fazer essa pesquisa, primeiro o que eu fiz foi planejar. A primeira coisa para que você elabore uma pesquisa corretamente é ter um planejamento. Eu pensei num tema, pensei numa pergunta, pensei aonde colocar essa pergunta, escolhi uma das minhas redes sociais, porque eu sei que tem vários alunos que responderiam, uma vez que a pergunta é direcionada para alunos. Então, a primeira etapa foi o planejamento. Aí veio a execução. Como é que eu fiz essa pesquisa? Eu deixei uma enquete aberta em uma das minhas redes sociais e os alunos foram respondendo. Quando eu encerrei a pesquisa, agora eu tenho que trabalhar com esses dados. Eu peguei essas informações, que foram os meus alunos que responderam, e eu vou dar um tratamento para essas informações. Que tratamento que eu posso dar? Posso representar em uma tabela, ou também posso representar em um gráfico. Repare então que eu registrei os dados da minha pesquisa, coloquei numa tabela e também construí um gráfico para que ele fique melhor representado. Então, se você segue essas etapas para colocar em prática uma pesquisa, planejar, selecionar bem o grupo que vai ser entrevistado, recolher essas informações e tratar essas informações para que elas possam ser expressas de maneira mais clara, seja numa tabela ou seja num gráfico, tenho certeza que a sua pesquisa vai ser um sucesso. E repare que eu representei aqui a minha pesquisa em porcentagem. Porcentagem, falando em porcentagem, nós vamos estudar agora alguns conceitos muito importantes sobre acréscimos e decréscimos de porcentagem. Para que você compreenda bem esses conceitos comigo, vou pegar essa atividade que está lá no seu livro didático, volume 4. E aqui fala o seguinte, compre seu carro novo com entrada de 40% e o restante parcelado em 12 vezes com taxa de juros de 1% ao mês sobre o valor residual, que é o que fica após a entrada, certo? E a pergunta está aqui, número 1. Se o preço do carro adquirido foi R$48 mil, qual vai ser o valor da entrada? Bom, 40% de R$48 mil, né? 40% do valor total do carro, que é R$48 mil. Para calcular essa porcentagem, nós podemos fazer de várias maneiras, você pode usar a regra de 3, pode usar a proporção, mas o que eu quero passar hoje para vocês aqui é o cálculo da porcentagem através da representação decimal da porcentagem. Como assim representação decimal, professor? Galera, 40% pode ser escrito na forma de fração 40 sobre 100 e 40 sobre 100 é 0,4. quer dizer que 0,4 representa a mesma coisa, de 40%. Então, se eu quero calcular 40% de R$48 mil, basta que eu multiplique 0,4 por R$48 mil. Fácil assim. 0,4 vezes R$48 mil é R$19 mil e R$200. Portanto, esse vai ser o valor da entrada, R$19 mil e R$200. Na número 2, a pergunta é qual o valor restante? Bom, bem simples, né, pessoal? R$48 mil, o valor do carro, menos R$19 mil e R$200 da entrada, que representa 40%. Fazendo essa subtração aqui, olha só, nós temos aqui R$8 mil e R$8 mil e R$800. É o valor que falta, o valor que vai ser parcelado, R$28 mil e R$800. Aí, a pergunta número 3 diz o seguinte, quanto deveria ser pago em cada prestação se não considerarmos os juros? Tudo bem? Sem juros, esse residual, esse restante de R$28 mil e R$800, iria ser parcelado em 12 vezes. Então, aqui na número 3, basta que eu divida R$28 mil e R$800 em 12 parcelas, em 12 prestações. O que nos daria aqui uma parcela de R$2 mil e R$400, tá? Então, aqui a resposta seria R$2 mil e R$400 sem os juros, né, sem 1% de juros. Agora, o número 4 diz o seguinte, ao pagar a entrada, o cliente deve incluir os juros referentes ao valor restante. Qual é o valor total da primeira prestação? Como o enunciado disse, os juros aqui eram de 1%, 1% sobre o valor que sobrou, sobre o valor residual. Então, aqui nós precisamos calcular 1%, 1% de quanto? 1% de R$28 mil e R$800. Como é que a gente pode escrever essa porcentagem na forma decimal? 1 sobre 100 é 0,01, tá bom? Não confunde com 0,01. 0,01 é 10%. 0,01 é que é 1%. Então, isso aqui, vezes R$28 mil e R$800, o que daria R$288, de juros. Esses juros serão acrescidos com a parcela. Portanto, o valor da primeira prestação vai ser R$2 mil e R$400, mais os juros de 1% sobre o valor residual, que é R$28 mil e R$800, 288. Portanto, uma parcela de R$2 mil e R$2 mil e R$800, ok? Agora, dá uma olhada nesse cálculo aqui da número 5, tá, pessoal? Qual é o valor dos juros a serem pagos e o total da segunda prestação? Muito cuidado aqui. Nós tínhamos um valor residual de R$28 mil e R$800 a serem pagos após a entrada. Desse valor, nós já pagamos a primeira parcela, que é R$2.688. Então, fazendo uma subtração rápida aqui, nós vamos ter agora um residual de R$26 mil e R$112, tá? R$26 mil e R$112, esse é o valor ainda que sobra, ok? Portanto, o que vai ser acrescido na parcela de R$2 mil e R$400 é 1% sobre esse valor, sobre o valor residual. O que sobrou agora é R$26 mil e R$112. E aí, quanto é 1% desse valor? A gente sabe que basta multiplicar por 0,01. 0,01 vezes R$26 mil e R$112. O que vai dar um resultado de R$26 mil e R$12, que é o valor, os juros a ser acrescido na parcela. Quanto era a nossa parcela sem juros? R$2.400, né? Mais esses R$26 mil e R$12, nós vamos ter aqui uma segunda parcela, uma segunda prestação de R$2.661,12. Olha só, pessoal, para que a gente feche então essa parte de acréscimos, repare o que eu fiz. Eu peguei o valor da parcela e acrescentei 1%. O valor que era 100% foi acrescido a 1%. Pense com o professor Jonatas, 100% mais 1% é a mesma coisa que 101%, é ou não é? Para que eu calcule 101% de um valor, basta que eu multiplique ele por quanto? Qual é a maneira decimal de representar 101%? 101 sobre 100, 1,01. Que nada mais é do que a soma de 1, que é a representação decimal do 100%, mais 0,01, que é a representação decimal do 1%. Quando eu multiplico o número por 1,01, eu estou calculando o valor já com 1% de acréscimo. E o mesmo raciocínio vale para as outras porcentagens e também para a subtração de porcentagens, para decréscimos percentuais. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre descontos de compras à vista. Então, esses descontos são calculados através de uma porcentagem. Como é que eu faço um desconto percentual? O valor é total, 100%, menos uma determinada quantidade de porcentagem. Há um desconto de 10%, 8%, 12%? Aqui vou pegar um exemplo, menos 8%. Como é que ficaria? Bom, 100% menos 8% é 92%. 92 sobre 100, basta que eu multiplique o número por 0,92. Eu já estarei calculando o valor do produto com esse 8% de desconto, que nada mais é do que, olha só, galera, 1 menos 0,08 do 8%. 1 menos 0,08 é igual a 0,92, ok? Para a gente fechar essa aula e pôr em prática essa questão das porcentagens, vou resolver essa atividade número 1, que está lá no seu livro didático, volume 4, tá? Aqui diz o seguinte, um comerciante adquiriu 60 pares de sapato ao custo de R$35,00 cada um, ok? Então, quanto é que foi o investimento dele para a gente fazer essa conta bem simples, né? 60 vezes 35. Ou seja, ele teve um investimento de R$2.100,00. Combinado foi o valor que ele investiu. Aí diz o seguinte, inicialmente ele vendeu os sapatos com um ganho de 40%. Depois de haver vendido metade, ou seja, metade desses pares de sapato, ele vendeu com lucro, com ganho de 40%. Então, quantos pares de sapato? Bom, metade, né? Ele vendeu metade, metade de 60 é 30. 30 sapatos ele vendeu com 40% de aumento em cima do valor que ele pagou, em cima do valor de R$35,00. Agora, galera, como é que eu calculo 40% de acréscimo em 35? 40% de acréscimo vai ser 100% mais 40%. E você sabe, na nossa representação decimal, 1 mais 0,4, né? Portanto, basta que eu multiplique o valor por 1,4. Cada par de sapato vai ser vendido por 1,4 vezes 35, R$49,00, galera. R$49,00 já é o preço do sapato com 40% de lucro, com 40% a mais no preço dele. Mas foram 30 pares de sapato nesse preço? Tranquilo, a gente multiplica 30 por 49. Vamos ver quanto é que ele arrecadou vendendo metade dos pares de sapato com essa margem de lucro. Aqui nós vamos ter uma arrecadação de R$1.470,00, ok? Então, vendendo esses pares de sapato, esses 30 pares de sapato, ele já arrecadou R$1.470,00. Aí é o seguinte, olha só, depois de vender metade, então, que a gente calculou aqui, os 30, a outra metade ele vendeu por R$45,00 cada um. Então, foram outros 30 pares de sapato, só que vendidos a R$45,00. O que vai dar um total aí pra ele? Uma arrecadação de R$1.350,00. A pergunta é, qual foi o ganho total que o comerciante teve com a venda desses sapatos? Vamos lá. Ele investiu R$2.100,00, é ou não é, galera? Investiu R$2.100,00. Aí ele arrecadou R$1.470,00 com metade dos pares de sapato e R$1.350,00 com outra metade. Quanto é que ele arrecadou no total, então? Então, vamos contar aqui, olha, R$1.470,00 mais R$1.350,00. O que vai nos dar um total? Zero, doze, aqui, cinco, com três, oito, dois. Ele conseguiu arrecadar um total de R$2.820,00, pessoal. Esse foi o ganho total. Agora, pra saber quanto é que isso representa do total? Bom, vamos lá. Se o total é o que ele investiu, R$2.100,00, nós vamos fazer uma regra de três simples aqui. R$2.100,00 é 100%. R$2.820,00 é X. Multiplicando cruzado, R$2.100,00X igual a R$282.000,00. Vou dividir os dois membros dessa equação aqui por R$2.100,00. E olha só o valor que a gente tem, aproximadamente 134%. Fala aí, galera. 134% representa um aumento percentual de quanto? Olha, ele investiu 100% e agora ele tem 134%. Portanto, pessoal, esse ganho representa, olha, se a gente descontar o investimento, que é 100%, esse ganho representa aí 34% do custo total. Beleza? E pra gente encerrar, galera, vou deixar esta aqui, a número 3, atividade, que você encontra lá no seu livro didático, no volume 4 e também na descrição desse vídeo. Beleza? Muito obrigado por assistir e até aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa like, compartilha. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço pra todo mundo.